David, num ano que você teve muitas lesões, ficou de fora, este ano parece que começa bastante diferente, né, titular da equipe, dois gols em uma partida importantíssima, parabéns aí por essa boa apresentação, hein? Obrigado, eu que agradeço, comentei com meus amigos de equipe, né, que o ano passado foi difícil, mas Deus sabe o quanto que eu luto, esses anos que eu tô no clube, o tanto que eu me dou pela equipe, tenho certeza que Deus me abençoe esse ano aí, eu tenho muitas coisas boas por frente. O que os colegas aí te falaram do vestiário, David? Ah, ficam felizes pelo meu momento, né, sabem da minha trajetória aqui no clube, sabem da minha importância e tudo aquilo que eu fiz e um jogador de marcação como que é, eu fazer dois gols, tenho certeza que ficaram muito felizes comigo. Qual que é a importância do Cristóvão nisso, né, de um sistema um pouquinho diferente com você tendo até mais liberdade pra ir pro ataque? Ah, ele joga na linha de quatro e acaba dando oportunidade, né, como tem o Otávio também que sabe fazer a primeira volante, acaba que libera um ou outro e graças a Deus tá no momento certo e no local certo. Agora, é claro, os gols chamam muito a atenção, né, mas a parte defensiva do Atlético tem sido praticamente impecável esse início de temporada. E você é um jogador discreto, né, qual a importância do time ter essa confiança, não só com os zagueiros, mas também aquela linha que você faz com o Otávio, pra o restante da competição? Já iniciar isso é um grande passo pra um sucesso em 2016? Exatamente, o Cristóvão veio trabalhando muito forte essas linhas, né, compactas, e comigo o Otávio jogando de volante, ele fala pra nós dar mais segurança pro ataque, que tenho certeza que jogando os dois juntos é mais fácil pra um sair, sabendo que o outro dá segurança de trabalhar tarde. Quatro partidas na temporada, quatro vitórias, dois jogos agora em Curitiba na sequência. O que projetar na sequência aí, David? Vitória. Equipe grande como a nossa, dentro de um estadual, tem que pensar sempre pra vencer. E esse ano, não diferente dos outros, que participou aqui, principal, temos que pensar sempre no título. Muita alegria na comemoração dos dois gols hoje, David. Exatamente, meus companheiros, junto de mim, ficaram muito felizes e tenho certeza que também meus familiares estão acompanhando pela TV aí, na torcida sempre. Aí, o David, o jogador eleito craque da partida de hoje, aqui em Paranaguá, falando em entrevista coletiva. Você com certeza guarda com carinho cada gol que você marcou, mas essa noite vai ter mais carinho ainda. Sim, não tem como, né? Dois gols na partida e podendo dar a vitória pra equipe, é lógico que não é só mérito meu e sim de toda a equipe, vem trabalhando forte e sou merecedor de tudo isso. Muito obrigado. Qual gostinho do gol? Qual gostinho do gol? Qual gostinho do gol? Qual gostinho é inesitado, né? Acho que não tem coisa maior dentro do futebol, já se fala, a importância maior é fazer gol e quando você faz, graças a Deus, é muito gratificante. O Coquinho saiu fora, agora é só David? Só David, é o clube é o por norma do clube, que permaneça David. São quantos anos já de Atlético, David? Completei 10 anos no ano passado, né, e estou caminhando aí o décimo primeiro. Pra ficar até? Até 2018 seguro ainda. Tchau, 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 tchau.